João Ló, senti-te na pele, né? João Ló, senti-te na pele, né? Ernesto Batolomeu, ninguém te deu o vídeo. Dia 4 de abril, dia da paz, não existe paz em Angola, não existe democracia. Existe a injustiça, a matança, o sangue que está derramado naquele país. Não existe a paz em Angola, bate em panela, faz muito barulho, família. Bata em panela, vamos continuar a nos levar assim. Esse é o caminho da revolução, essa é a segunda etapa, dia 31 de março, mas se é silenciosa, agora dia 4, batemos panela, vamos continuar assim até a revolução daquele país. Não existe a democracia, é tudo mentira.